Meu nome é Marleide, não o meu nome, é o livro, o livro se chama Meu Nome é Marleide e a Marleide Monteiro, claro, autora do livro que é Meu Nome é Marleide, a construção de uma vida, jurou que um dia ia ser conhecida pelo próprio nome, vamos conhecer pelo próprio nome Marleide Monteiro, venha pra cá. Marleide, você me apertou tanto que eu fiquei zonzo até, fiquei assim. Fiquei emocionada, Ju. Ficou emocionada? Você tá emocionada ainda? É mesmo, eu também. Você é de onde, Marleide? Sou de Itabaiana, Sergipe. Você vai ficar chorando aqui? De Itabaiana, Sergipe, que é perto de Feira de Santana lá. Perto de Feira de Santana. Marleide, como é bonitinho, ela tá emocionada mesmo. Acho que quem fica perto de você fica emocionado, né? É mesmo, na rua também, em casa, todo mundo, né? Até a gente vendo pela TV, já acaba ficando. E você agora falando meu nome, então, fiquei mais ainda. Mas você é um sinônimo de vencedora, nossa. É uma história de vida incrível. Vamos começar pelo começo, como se diz. Como foi a sua infância? Minha infância até os... Eu tinha pai e mãe até os nove anos de idade. Só até os nove? Até os nove. Aí, meu pai matou a minha mãe, ela em Sergipe. E ficou seis irmãos. A mais nova tinha quatro anos. Eu tinha nove anos. E a mais velha tinha dezesseis anos. Bom, eu vou entrar nos detalhes mais góticos. Seu pai matou a sua mãe como? De faca. Na frente dos filhos. Você assistiu a essa tragédia? Assistimos. Assistimos e eu acho que não vou esquecer nunca. Eu já não vou esquecer mais, que não tem nada a ver com isso. Imagina quem assistiu, né, Júlio? E aí? Seu pai foi preso, claro. É, meu pai... Ele fugiu, depois foi preso. E aí acabou... Ele se entregou, né? Ele tinha problema de tuberculose. E ele era muito ciumento. E acabou dizendo... Achava que tinha ciúmes dela. E acabou matando ela, dizendo assim... Que se ele morresse, ela tinha que morrer também. E achava que ela não tinha que ficar. Só que acabou não pensando nos filhos que tinha. Claro, que eram quantos? Seis. E você tinha... Tinha nove. Nove anos. Você era a mais velha, não? Não, a mais velha eu tinha 14 anos. E o que aconteceu com essas crianças? É... A gente tinha casa. Depois que aconteceu isso, a gente não podia morar sozinho, porque era tudo de menor. Então, cada filho foi para uma casa de uma tia. Só os dois meninos, que acabou as tias não querendo ficar, porque tinha filha em casa, mulher. Então, não queria. Os dois filhos homens ficaram sem casa. Ficaram, assim, dormindo na casa de um vizinho, da rua que a gente morava na época. Dormia na casa de outro. Até no dia que não tinha coragem de chegar, pedir para dormir, dormia na rua. E as meninas, cada uma foi para a casa de uma tia. E eu, como muito, muito ousada, não aceitava apanhar na cara. Eu era muito, como sou ainda, atrevida. Mas não aceitava apanhar na cara, eu acho que não tinha toda a razão. E aí? Não aceitava. Então, quando eu apanhava de uma tia, ia para a rua com meus irmãos e preferia ficar na rua do que morar. Do que apanhar na cara. Do que apanhar. Como é que as pessoas se referiam a você e a seus irmãos lá na cidade? Então, filha de assassino. Essa é a filha do final do Seticão, que matou a mãe. E aí conta a história. Seticão. Era o apelido do meu pai. Seticão. É, Seticão. Ele era fogueteiro e tinha esse pedido. É o apelido suave. Seticão. E apontavam, você dizia, ah, a filha do assassino. Eu não contava. Eu ia para o colégio, depois de que tudo isso aconteceu, mas os colegas que estudavam comigo, nenhum chegava perto. Porque, pelo que o pai falava em casa, com eles, assim, contava que era filha de um assassino. Então, os meninos, as crianças, tinham até medo de chegar perto da gente. Parecia que a gente que era assassino, não o meu pai, que ele fez isso. Então, eu só estudei até a quarta série, João. Fico nervosa, com medo de falar errado aqui perto de você. Pode falar. Olha, eu falo errado toda hora, sabe? Não tem... Você não fala errado, tá? Você tem o direito de falar como você fala. É o português errado, então, né? Só o português errado. Tem português errado, tem português certo, tem português que descobre o Brasil, tem de tudo. Então, posso falar do meu jeito, então, né? Tem que falar do seu jeito, senão perde totalmente o à vontade. Tem que ficar à vontade, imagina. Mas é o Bira, já viu o Bira falando? É que ele fala pouco, pra errar pouco. O Milton, o meu tio, então, fala inglês, fala mineiro, tudo errado. Marlene, aí com que idade, como é que você arrumou o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu já tinha 11 anos. Foi abrir uma pizzaria na cidade, a primeira da cidade. Abrir uma pizzaria com 11 anos? É, chamava Lila Doces e Pizza. Como é que chamava? É, Lila Doces e Pizza. E abri essa pizzaria na cidade. E aí eu fui pedir emprego lá pra lavar louça nessa pizzaria. Ah, não foi você que abriu? Não, não, meu patrão. Foi meu primeiro emprego. Ah, abriu uma pizzaria na Itabaiana. Eu primeiro entendi errado, eu pensei que você tinha... Bom, aí eu abri uma pizzaria com... Não, meu primeiro emprego. Eu falei, meu Deus, essa menina... Não, meu primeiro emprego foi nessa pizzaria. Chamada Doces e... Lila Doces e Pizza. Até hoje existe ainda essa pizzaria. Era da Dona Lila, é isso? Não, é do seu Arnaldo, que é Nado, eu chamava ele de seu Arnaldo. E da Dona Sônia. E a Lila? A Lila, eu acho que era nome de família, algum sobrenome, alguma coisa assim. Ah, muito bom. Lila. E aí eu fui trabalhar lá pra lavar louça. Aí pedi pra lavar louça porque pizza eu nem sabia o que era, né? Porque lá a gente conhece inhame, batata, farinha, mandioca, essas coisas assim. Mas pizza, não sabia nem o que que era. Nessa época a gente já ficou bem, né, de vida, eu e meus irmãos. Porque a sobra das pizzas todas eu levava pra casa. Quer dizer que cresceram a base de pizza? Comemos pizza, comemos muita pizza, graças a Deus. Tinha pizza, lançou alguma pizza nova, pizza de inhame, pizza de... Não, não. As pizzas que começou lá era de mussarela, que a gente lá conhecia, queijo coalho. Mussarela não conhecia ainda nessa época, né? Então era pizza de mussarela, depois passou calabresa com mussarela, depois calabresa, presunto e mussarela. Tudo era... Era esses três tipos de pizza. Depois foi lançando mais. Aí apareceu com milho. Lá não existia essas coisas de champignon. Champignon, nem pensar. Frango caipira, já existia, né? Na pizza? É. Que era o franguinho. Tem aqui também pizza com frango caipira, é? Em Santos tem. Aqui tem, hoje em dia tem pizza, inclusive pizza de pêssego. Pizza de... Não conheço. De manga, pizza de laranja. Aí você de sobremesa pede um sorvete de orégano. Pra mudar um pouco. É uma mistura que eu comendo e não entendo. Mas aí, aí você tinha 11. 11 anos. E aí fui trabalhar nessa pizzaria, lavando louça, só que com um mês, eu já tava fazendo pizza. Que eu ficava prestando atenção a dona Sônia fazer. E aí um dia eles saíram, eu fui ousada e fui fazer a massa. Ela não deixava eu pegar na massa, porque eu não sabia e não sabia mesmo, né? Não conhecia. Mas aí você ficou só observando e tal? Eu me observando quando ela saiu. Agora, nessa época que você já trabalhava, o que que seus irmãos faziam? Também trabalhavam ou não? Meus irmãos, o mais velho, trabalhava na oficina. Que até hoje ele tem oficina, Marcos Elétrica, lá em Itabaiana. Oficina de automóveis? Ele foi aprendendo, aí ele trabalhava na oficina, eu trabalhava nisso e meu irmão, o outro que morava nessa mesma casa, já com 11 anos, já era a casa dos meus pais. Ele trabalhava vendendo tinta. Então, os três... Tinta. Tinta. Loja de tinta, de pintar. Agora, você tá lá na pizzaria, aprendeu a fazer pizza, isso com 11 anos? Com 11 anos. Bom, e como é que você aprendeu? Só de olhar? Olhando ela fazer, eu fui prestar atenção. Quando ela saiu, eu fiz a massa e quando ela chegou, eu falei, senhor Arnaldo, eu sei que o senhor vai brigar comigo, mas eu tenho uma surpresa. Olha o que eu preparei pra vocês. Quando ele comeu a pizza e a dona Sônia adorou e eu já passei a ajudar ela a fazer as pizzas. Virou pizzaiola, quer dizer, de lava prato, virou pizzaiola. E aí ganhava caixinha, que as pessoas que eu ia servir lá, as pessoas diziam, vou caprichar na sua pizza. Aí enchia de queijo, o patrão reclamava porque eu gastava muito recheio. Porque eu caprichava pra ganhar a caixinha, né? Já ganhava uma caixinha. O que que os seus patrões contavam que de repente ficou na sua cabeça? Então, eles tinham morado em Santos, ele foi sapateiro, arrumava sapato e juntou esse dinheiro pra ir pra Santos, pra Itabaiana montar a pizzaria. E ele me contava a história toda e falava, pintada, quando eu voltar pra Santos... Peraí que eu tava engolida. Como é que ele chamava você? Pintada? Pintada. Por que pintada? É que eu era cheia de sardinha. Cheia de pintinha, aí me chamava de pintada. Que é um apelido bonitinho até, né? É verdade. E aí? E aí ele contava a história de Santos. Aí dizia, olha, Santos é lugar de ganhar dinheiro. Um dia que eu fui embora, que a minha patroa não gostava de lá de Itabaiana, e dizia que um dia ia voltar pra Santos. E prometeu me trazer pra trabalhar com eles. Como eu era louca pra sair da minha cidade, que eu não me sentia bem lá depois do que aconteceu... Claro, depois do que aconteceu. Tudo fazia lembrar que então eu queria um dia sair da cidade, não sabia pra onde. Como ele contava de Santos, eu disse, vou embora pra Santos com vocês. Só que aí o tempo foi passando, eu trabalhando lá e nada deles embora, porque a pediçaria deu certo. Agora, peraí, antes da gente voltar pra viagem, conta como é que é a história do sapato de Napa. Ah, o sapato de Napa é assim. Eu ganhava meio salário mínimo e o dinheiro tinha que ajudar em casa. Meio salário mínimo. É, que já era muito na época. Pra lá era muito, porque assim, lá o pessoal, na época, não é como hoje. Todo mundo tem salário mínimo. E então o dinheiro que tinha que ajudar em casa não dava pra comprar roupa, essas coisas. A roupa era só um ano natal e pronto, né? Aquela ficava pra festa de Santo Antônio, pra tudo. Pra procissão. E eu tinha um sapatinho de Napa que eu pintava de tinta guache pra combinar com as blusinhas pra ir trabalhar. Maravilha. Da tarde depois eu tô leída. Aí pintava de tinta guache. Quando é um dia eu fui trabalhar e choveu. Aí a tinta guache, o sapatinho virou uma flor. De tanta tinta que tinha, virou uma flor. O sapato. E aí o que eu fiz? Corri pra casa, voltei. Meu irmão tinha aquela faixinha que ele jogava bola. Aí eu fui com o sapato e o outro pé enfaixado, né? Trabalhar e cheguei lá mancando. Aí o senhor Arnaldo, o que aconteceu? Não tô machucada. É que meu sapato quebrou e eu não tinha outro. Vim trabalhar. Aí chegava na cozinha e eu trabalhava normal. Eu ia lá, se via uma pizza pra caprichar, ia mancando pra dizer que tava com o pé machucado. Mas mentira, é que eu tinha só um sapato. E ganhava mais caixinha com o pé machucado. Com mais. Você ficou com o pé machucado quantos anos? Deve ter sido um mês, um mês e pouco por aí, né? E aí eu fui, tinha a época de procissão, a festa de Santo Antônio. Então eu tinha comprado, se eu comprasse a roupa, eu não podia comprar o sapato. E a festa de Santo Antônio, ela é um desfile na cidade, né? Todo mundo muito chique. Todo mundo se mostrando. E eu queria ir pra festa de Santo Antônio. Só que aí eu fiz o quê? Eu comprei a roupa e fui descalço. E todo mundo, mas por quê? Eu digo, eu tô pagando promessa. Falei que tava pagando promessa. Que muita gente ia descalço e eu fui descalço pra pagar promessa. Mas era... Isso aí meu patrão sabia tudo e a gente tirava mó onda na cozinha falando sobre isso, né? E aí o que aconteceu? Isso aí, eu passei e comprei. Depois eu comprei uma priquitinha, que é a sandália. O que que é? Uma priquitinha. Aqui a priquitinha pode ser outra coisa, por isso que eu me assustei. Mas lá todo mundo conhece como priquitinha, é uma sandália de couro. Priquitinha. Eu conheço, já... Conheço as duas. E você tá falando aquela de calçar. Isso. As duas são. Mas enfim, aquela que vai no pé é tipo uma franciscana, digamos, né? Isso, é. E aí comprei uma priquitinha pra trabalhar e um sapatinho melhor depois pra, quando fosse passear, eu já tinha... Aí já foi melhor... Vai melhorando a situação, né? Eu devo dizer, você que entrevista, por exemplo, qualquer outra entrevista que você der, cuidado pra não falar assim. Aí eu comecei a trabalhar com a priquitinha. Porque... Porque... Pode não entender direito. Aí você começou... Marlene, você é incrível. Você realmente é uma vitória. Bom, aí você continuou trabalhando na pizzaria esperando... O senhor Arnaldo vir embora pra Santos. E ele nada de vir pra Santos. Ele torcendo pra pizzaria dar certo e eu torcendo pra não dar pra ele vir embora comigo. Pra mim... Pra mim vir embora junto com eles. Porque era um casal que me tratou muito bem, assim. Foi umas pessoas que me trataram como gente. Eles continuam... Continuam lá em Santos. Me trataram como gente. E hoje eu tenho um orgulho. É assim, eles têm orgulho da minha história. E eles continuam com a pizzaria lá? Continua, continua com a pizzaria. Lila. Lila, doces e pizza. E vendia doces também nessa pizzaria? Era porque assim, aí se encomendasse, faziam os docinhos, brigadeiro. Porque a cidade era pequena, né, Jô? Na época. Então não era coisa muita como uma pizzaria aqui, né? Era coisinha pouca. Quer dizer, eles faziam doces também? Doces também. Eu vou chamar a nossa vinheta porque a gente não saiu de Itabaiana ainda. E vocês vão ouvir como essa moça saiu de Itabaiana e veio pra Santos. Marleide Monteiro, que está lançando esse livro. Meu nome é Marleide, A Construção de uma Vida. A editora, você mesmo que editou o livro? Foi. O escritor, eu falava tudo, ele escrevia, mas o livro é meu. Muito bem. Vamos ver aqui o... É isso mesmo. Brinca com ela, brinca. Bom, vamos, antes disso, deixa eu ver umas fotografias, ok? Vamos ver umas fotografias. Isso aí é eu lá no Nordeste, Jô. Ah, quem é, Thay? Sou eu, aquela sou eu. Eu sabia que você ia assustar, Jô. Não é você, meu... Olha... O que que tá... É um... É um bolo, eu tô confeitando um bolo. Com aquelas bolinhas douradinhas, bem antigão isso aí. É um... O bolo tá pousado aonde? É, você vê... É aí em azul, essa bola azul embaixo, Jô. É que na época não é fotógrafo que tirou isso aí, né? Alguma criança que tirou... Eu pensei que aquilo ali era um... Era em cima... Aquilo é um estampado no vestido. Não, ali é um cinto. Aqui era um cinto. Aqui era o cinto que subia por aqui. É. Maravilha. Vamos lá. Aqui... Aí sou eu, a Chayane, minha filha, e a minha enteada, Paula Andres. Mas olha que tá bonita nessa foto, olha só. Ela tava melhorando já, né? Não, tava bem melhor. Aqui, aí eu já morava em Santos, tava lá passeando. Morava em Santos, mas voltava pra passear. Pra passear, é. Pra olhar pra turma do Colégio, é... Olha quem chegou aqui. Vamos mais. E aqui? Aí sou eu, Jô. Mas você muda de uma foto pra outra. Tá. Isso aí já sou eu em Santos, com duas filhas, e trabalhando pra... Aquilo do lado, o que que são? Aquilo ali é uma bandeja de coxinha, de bolinha de queijo, ali a massa no colo que eu enrolava. E você se entupindo de bolinha de queijo? Não, eu enrolando, ali eu tava enrolando pra pôr no freezer, que era pra... Já pra juntar salgado pra vender. E você tava olhando pra quem ali? Ali tinha amanhecido o dia, minha irmã que veio passear, acordou e veio, falou, não dormiu ainda. Não, aí ela foi inteira, não tira foto assim que eu tô feia. Aí ela bateu do mesmo jeito. De maldade. De maldade. Isso já é em Santos? Já é em Santos. Vamos mais. Aí sou eu também. Aí eu tava passeando já, e já tava viajando. Enorme, né, Jô? Tava meio gorduchinho. Vamos mais. Aí é meu casamento, Jô, no civil. Aí já era em Santos também. Você continua casada? Não. Não. Com 18 anos, fiquei casada com amor, porque ele tá aqui na Patréia também. E agora eu sou casada com outro. Com licença. O que que você disse? Eu acho que eu não entendi direito. O que você falou? Aqui tá o... Tá minha filha, Chayane. Tá meu ex-marido e meu marido atual. Nós somos amiguíssimos. Quem tá ali, quem tá assinando, assinando, é o marido atual? Atual. Aquele outro é amor, que eu chamo ele de amor até hoje. E o amor, faz assim pra mim, ó. E? E a Chayane, minha filha mais velha. Tudo bom, Chayane? Parabéns por esse... Esse vamos chamar de relacionamento a três, de certa forma. Não. Tô falando do ponto de vista dos dois se dão muito bem. Isso se chama respeito, Jô. Quando a gente tem respeito... Quando a gente respeita a pessoa que lhe deu a mão, você não vai abandonar nunca. Que maravilha. E o seu primeiro marido? Ele tem uma cara assim de quem tá satisfeito. Ele é feliz. O que é mais importante é que ele é feliz. A gente é separado, mas feliz. Quem tá preocupado é o segundo marido que tá ali. Vamos mais. Aqui, quantos filhos você tem? Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. E tem dois enteados também, que foi criado comigo depois. Porque aqui tem uma família com umas 15 pessoas. Aí foi o almoço do casamento, na frente do Costelão, em Santos, numa churrascaria. Aí essa época já era época boa. Quantos maridos tem aí, na foto? Nessa aí, só um, só. Só um. Vamos lá. Aí já sou eu viajando no Esplêndo. Aí já tava vendendo salgadinho. Só que viajando sozinha, viu, Jô? Porque amor não queria gastar dinheiro e não... Deixava eu viajar sozinha e não queria gastar. Quer dizer que amor era suzinha. Amor é pão duro. Aí ele não... Ele deixava, pode ir. E o amor dois, a missão? Aí já é diferente. Já é diferente? Não, é pão duro também. Só que é assim, já viaja junto comigo. Já não deixa eu viajar sozinha, entendeu? Se aumenta. Pouquinho. Vamos em frente. Isso aí já é em Santos. Aí já é a primeira doceria que eu abri. Abriu a doceria, você... Em Santos. Já foi em Santos. Nós pulamos aí. Tudo bem. Então, vamos voltar um pulo pra trás. Como é que você conseguiu sair de Itabaiana e pra Santos, que era seu sonho? Porque o dono e a dona da pizzaria só falavam... Falava. Falava que Santos era lugar de ganhar dinheiro. Como eles ganharam dinheiro? O meu diretor, Willen Van Verhoen, apesar desse nome tão holandês, é nascido em Santos. Ah, é? Santista, então. Gente boa, então. É amor. Vamos lá. Então, Jô, a pizzaria deu certo e eles não quiseram voltar pra Santos e ficaram lá. E aí, um certo dia, eu já tava com 17 anos, eu fui pegar um pau de arara, pra quem não conhece aqueles caminhões, que tem aquelas madeirinhas lá, de manhã cedo, que ia pra essa pizzaria, porque dia de feira lá abria de manhã. O pau de arara era basicamente um caminhão. Um caminhão, que vai galinha, porco, vai a tudo na época. E aí ele sobe, amor, no caminhão. Eu tô dentro do caminhão, amor. Aí ele sobe no caminhão. Amor pegou o pau de arara. Pegou o pau de arara, que tava lá de Santos, que ele morava em Santos. E tava lá, passeando, era separado já há cinco anos e tava procurando uma mulher pra casar. Já foi casado. Tava procurando uma mulher pra casar. Amor tava procurando uma mulher pra casar. A procura. E até hoje tá procurando de novo também. Depois eu deixei. Na época ele tava à procura. Na época ele tinha 44 anos. Amor subiu no pau de arara, você pegou no pau do amor. Não! Não foi muito depois. Segurei amor já. Efeito, subiu, amor subiu no pau de arara. E aí? Subiu no pau de arara e aí, lá como é uma cidade pequena, todo mundo sabe quando vem uma pessoa de fora, né? E aí tem uma moça do meu lado, esse senhor, que ele tem o cabelinho todo branco, assim como o seu. Cadê amor, te vê? É que agora é pintado, né amor? Marquinho. Estão pegando, mas era todo branco. Marquinho, sai da frente um pouquinho. Só pra ver o cabelo de amor. É pintado agora, Jô. Mas não parece. Não. Não, não. É que eu dei um trato, né Jô? Deu? Deu uma mudança assim. Tá ótimo, amor. É com o nuguete que você passa? O que você passa pra ficar preto? Bigodex? É. É uma tinta aí. Qual que é a tinta, amor? Não sabe, não pode falar. Não, não pode falar. Queira merchandising, imagina. Aí subimos no caminhão. Quando ele subiu no caminhão que eu perguntei quem era esse senhor, a moça falou assim, é Antônio, filho da dona Marina, que é a mãe dele, que é viva até hoje, tem 104 anos. É, que é minha ex-sogra. 104 anos. E aí ele... Sogra nunca é ex. Não, verdade. Vai ser sempre sogra? Não, se chama de sogra, claro. Não tem, ué. Vai ser sempre. Ex-sogra não, a sogra continua sogra. Só o marido que ficou ex, a sogra fica. Só o marido que fica ex, a sogra. Então a sogra. A sogra, claro. Continua viva a sogra, graças a Deus. Então, maravilha. Aí... Ele subiu no caminhão e aí disse quem ele era. Aí a moça falou bem assim, outra, ele tá procurando... Ele disse pra quem que ele era? A moça que tava sentada comigo falou ele... Quem ele era. Quem ele era. Quem ele era. Isso. É, tá certo. Aí eu enrolei aqui. Não. Eu é que enrolei o ouvido. Vamos lá. Aí. Aí, Jô, ela falou que ele tava procurando uma mulher pra casar. Até aí eu nem me assanhei, né? Mas aí quando... Nem se assanhei, não menta pra mim. Não, nem me assanhei porque eu não tinha vontade de casar. Eu tinha vontade de ir embora de lá. Aí ela falou bem assim, outra, ele mora em Santos. Quando ela falou isso... Quando ela falou isso, eu aqui já levantei e falei, é verdade que o senhor tá procurando uma mulher pra casar? Aí ele todo tímido. Aí ele falou bem assim, é, é, tô procurando. Ele falou, então você já achou? Eu vou. Vem. Só eu, só eu. Meninas. Aprendam como é que se faz. Sabe, meninas de cá. Ah, não sei. Eu vou. Fazendo conta, né, Jô? Eu já se ofereci de cara já. Já chegou direto. Porque o meu objetivo era vir pra Santos, então... É, não era casar, podia ser com amor, com desamor, com quem foi. É, eu queria vir pra cá. Aí ele falou que queria uma mulher, eu era uma criança. Ele falou isso? Ele falou isso, é. Aí eu já levei ele também na casa dos meus irmãos, já pra oferecer um café, fiz cuscuz. Quem é que vai resistir a isso? É. Chega uma moça bonita, chega lá e oferece cuscuz. Cuscuz. Não é nem casmão, é cuscuz. E aí? Aí eu contei a minha história que eu sabia lavar, passar, cozinhar, que eu cozinhava muito bem. Falei de tudo que eu sabia fazer, né? Você tinha que idade? 17 anos. Tarado. Hoje ele ia preso, né, Jô? Hoje ele ia preso. Era 17, eu não sei se era 16 ou 17, mas seja lá o que for, quer dizer... E ele já tinha que... Pode dizer? 44. Eu ia fazer 45 na época ele ia fazer. Tinha 44. Absolutamente normal. Ele tá mais jovem hoje, Jô. Ele tá mais jovem hoje, Jô. Tá mais jovem hoje? Mais jovem hoje hoje. Eu imagino que não devia ser na época. Tô brincando, amor. Mas aí, aí pá. Um mês depois eu tava em Santos, depois disso tudo. Aí falei pro meu patrão que eu vim embora pra Santos. E ele casou com você? Depois de três a quatro anos, eu em Santos, a gente casou. Casamos no civil, voltei lá pro Nordeste, casei na igreja também. Que bonito. Mas antes disso, quer dizer, ele já... Já me brigava. Ele veio embora. A gente nem namorou lá. Ele veio embora, um mês depois eu vim. E aí você se assustou na primeira noite, não? Assustei. Ele parecia o Papai Noel. Era no mês de inverno, Jô. Ele de pijamão, assim, que cobria a mão. Lá no Nordeste, calou, né? E aí, parecia o Papai Noel. Eu já contei isso. Parecia o Papai Noel. Parecia o Papai Noel. Com saco e tudo. Bom, aí... Você me viu que é maravilhosa. Saboninha não existe. Não existe. Veja o que ela consegue criar de harmonia em volta dela. Então, aqui, o ex-marido e o marido é Dona Flor. E seus dois maridos. E seus dois maridos vivos. Vivos. Isso é bom, né, Jô? Bom, aí você conseguiu dinheiro pra fazer... Como é que você conseguiu dinheiro pra fazer a primeira... A primeira loja? É. Não, aí eu cheguei aqui e comecei a vender salgadinho na rua. Em Santos? É. Comecei a fazer salgadinho. A primeira coisa, escrevi meu nome, porque eu queria ser reconhecida pelo meu nome. Porque lá eu era reconhecida filha de assassino. Então, eu falei, eu vou ser reconhecida pelo meu nome. Peguei um esmalte vermelho, que é a cor do meu logotipo hoje. Aí escrevi o meu nome e tinha o orgulho de andar com a bandejinha de alumínio e... Na rua, oferecendo as pessoas... E escreveu? Pra conhecer. Em cima, Marleide. Só Marleide, que é o Monteiro é de amor, o sobrenome dele. E na época era só... Eu escrevi meu nome lá, Marleide, e saía com a bandejinha, dava pros porteiros provar pra... Porque o pessoal não confia as coisas que a gente vende na rua, infelizmente, né? Então, dava pros porteiros, os porteiros comiam. Eu agradava o porteiro. O porteiro ia e contava pras madames, pras pessoas que moravam em prédio, que aquela moça vendia... Não, claro, pra você ter alguém que recomende. Pra indicar, porque eu não conhecia ninguém em Santos. Nem o marido que eu escolhi, eu não conhecia. Então, eu vim sem ter ninguém conhecido aqui. É tanto que meus irmãos ficaram sem se falar comigo, porque eles acharam que eu era louca, que vinha embora pra Santos sem conhecer, que era uma cidade grande. Ia ser um absurdo, que eu podia quebrar a cara como podia mesmo. Ele podia ser um maluco. Mas a sorte é que Deus me pôs uma pessoa boa no meu caminho. Tá na cara que é uma pessoa boa. É uma pessoa maravilhosa. Não, 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 não. É isso aí que a gente tem o respeito um pelo outro, Jô. O respeito que a gente tem um pelo outro. Você chama de respeito? Eu chamaria de amor. De amor, né? É um amor, claro. É um amor que muda de maneira de ser. Mas é claro que é um homem que você amou e você ama. Como o seu segundo marido, o amor dois, a missão, também é um homem que você ama. É claro que é outra forma de amar. Outra fase, né? Da vida. É, claro. Bom, aí a primeira loja... Aí, Jô, comecei fazendo salgadinho, que eu tenho que resumir, que eu sei que o tempo é curto. Não, eu sei o que tem o tempo que quiser, mas é só pra a história ficar... Então, comecei a vender o salgadinho, juntei dinheiro, eu mesma cortava meu cabelo. Você viu aquela foto eu fazendo salgadinho no colo? Aquilo ali na época que eu mesma cortava, não fazia uma unha. Tudo que eu vendia, eu juntava dinheiro. Aí, comecei a fazer salgadinho e não tinha onde guardar, porque só tinha uma geladeira. Aí, eu quis comprar um freezer. Como é que é a história do primeiro freezer que você comprou? Então, aí, assim, eu não era casada, o pessoal dizia que eu era amasiada. Então, eu queria comprar um negócio financiado, que se chama hoje, né? Mas não podia, porque eu não era casada. A prestação. Então, eu juntei o dinheiro e disse, amor, eu vou comprar um freezer. Aí, ele falou... Sempre o dele era não, o não dele era um sim pra mim. Quando ele dizia não, eu queria fazer, né? E ele dizia, não, pra comprar quê? Fica com a geladeira. Não, vou comprar um freezer. Só que eu fui na loja e pedi o maior freezer que tivesse lá, eu queria. Que era aqueles deitados de duas portas. Então, se o dinheiro dava pra comprar um em pé deitado, eu queria o maior, que eu queria que coubesse mais. Só que eu esqueci que a minha cozinha era micro, então, não dava aquele freezer pra entrar o freezer. Quando o freezer chegou, não entrava na cozinha, teve que quebrar a parede pra entrar esse freezer. E aí, ele tava trabalhando, que ele não era aposentado, ainda tava trabalhando. Aí, a vizinha me ajudou, procurou um vizinho lá pra quebrar, que era pedreiro, pra quebrar a parede, pra botar o freezer. Quando ele chegou, a parede tava toda quebrada, mas o freezer tava lá dentro. E aí, a gente brigou muitos dias, pra que eu queria um freezer daquele. Ficou brigando com você muitos dias? Muito, 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 muito dias. Uma, porque gastou dinheiro. E outra, que ele era bom botar na poupança, ele achava. E outra, que ele achava que era muito grande, pra que eu queria aquele tamanho. Aí, eu dizia assim, amor, a gente vai ter tantos freezes, que esse aí vai ser só um deles. E ele não acreditava muito, né? Você vê o que é a coisa da empresária, né? Da pessoa empreendedora. Amor, queria botar, guardar na poupança. E ela queria investir. Não é que ela queria jogar na bolsa, ela queria investir. Investir no freezer. E investir naquilo que ela sabia fazer. E que ia dar certo, que eu tinha certeza. Não adianta querer investir em coisas que você não sabe. Por exemplo, eu gostaria muito de correr os 100 metros nas Olimpíadas, mas eu acho que não vai dar certo. Aí, você comprou o primeiro freezer, reconstruiu o muro, como é que foi? Aí, foi reconstruindo depois. Aí, depois, ele arrumou um pedreiro certinho pra fechar lá a porta da cozinha. E a gente passava tudo num apertinho. Era o tanto certo de passar, né? Mas aí, esse frio... Foi quando você resolveu emagrecer. Não, ainda não emagreci, porque eu fazia muitas coisas. Pegava livro de receita, ia juntando uma receita com a outra, Jô, pra poder... Ficar a verdade. Ficar bolos. Os bolos daqui é diferente. Lá é bolo de mandioca, de milho, de puba, lá no Nordeste. De puba? É. O Bira sabe, né? O que é fubá de milho? Isso, bolo de fubá de milho. Fuba é fubá de milho. É fubá de milho. Aí, tem... Os bolos de lá eram esses. Então, eu queria criar esses bolos de Santos, da Baixada, que eram os bolos finos, né? Então, eu ia na doceria... Não pode falar o nome da doceria, né, Jô? Pô, pode falar. Então, eu ia na Brunella, que era a doceria mais famosa de Santos. E pegava, roubava as receitas. E o preço era ótimo. Assim, o preço... Pra mim, comprar não dava muito pra comprar. Então, eu comprava um pedacinho, gente. Eu ficava bem umas duas horas provando ali o que que tem aqui dentro desse bolo. Hum, que delícia. E aí, foi saboreando. É o dom também, né? É o dom de Deus. Eu nunca fiz curso nenhum. E aí, juntava... Isso é mousse, né? O bolo de mousse. Aí, eu ia atrás naqueles livrinhos Dona Benta. Aí, achava a receita de mousse. Aí, a massa de bolo ia montando. Até descobri os bolos. E aí, o que eu fazia? Eu... As minhas vizinhas do prédio, eu ligava pras vizinhas e dizia, olha, teve uma mulher que encomendou um bolo. E, pra eu não ficar no prejuízo, você não quer comprar um pedacinho do bolo pra... Pra mim não perder. Não, Marlene, a gente compra. Aí, uma comprava um cruzado, outra outra. Dona Magali, lá embaixo, oferecia pras sobrinhas. Então, aí, provava. Eu mentia pra elas, que eu já contei isso aí, que não era mentira, tá? Até aí no livro. Tá. E aí, eu menti isso, depois eu contei a realidade. Porque, duas semanas depois, eu já não precisava oferecer o bolo. Ela já ligava. Marlene, dá pra você fazer um bolinho daquele pequenininho? Daquele que eu provei, que eu achei uma delícia. E aí, foi indo. Uma passada. Agora, custa tanto. Isso. É. Você deu um trato em você também, né? É, eu digo que eu tenho um importado aqui em mim, né? Porque foi muitos tratos. Doutor Antônio Carlos, que foi retalhando aqui. Doutora Patrícia. Tem uma equipe. Você aproveitou essas sobras também? Não, né? Não, não aproveitei, porque não dá pra aproveitar, viu, Jô? Resumindo agora. Você hoje tem quantas lojas? São quatro empresas. Quatro empresas, quatro empresas grandes, 68 funcionários. Quatro empresas, 68 funcionários e tem uma fábrica? Tem uma fábrica de que onde faz tudo e entrega nas docerias. Tem uma fábrica de que onde faz tudo e entrega nas docerias. E forneço pra bufês, pra eventos. Uma equipe grande que a gente tem que trabalhar atrás disso aí, Jô. Eu calculo, eu calculo. Graças a Deus. Isso tudo, sem perguntar a sua idade, mas isso tudo em quantos anos? Essa sua epopeia, essa sua caminhada, quanto tempo levou? Eu vim com 17, eu vou fazer 41. Que também não parece. Não, né? Não sei se graças ao doutor lá. É, graças ao doutor. Então tem 23 anos, 23 anos que eu vim pra cá. Ó, esse seu caminho de vida e o livro, eu sou obrigado a aplaudir de pé. Muito obrigado a todos. Mais leis do Monteiro. Mais feliz ainda, Jô.